Olá, meus queridos seguimores! Ah, sim, o que é isso? Doutor, tá vendo que é uma camisinha? E agora eu vou ficar assim de um ano em diante. Não tiro mais. Quero ver se eu vou sofrer de novo igual eu sofri semana passada. Fiquei até de cama, doutor. Mas agora eu já aprendi a lição, me adaptei, agora eu vou me manter assim. Já aceitei o fato que eu vou chupar papel com bala, mas pra mim não tem problema. Não quero sofrer mais. Márcio, mas que saco é esse? Cheio de buraco, me explica. Cheio de buraco, não, senhora. Fiz um buraquinho aqui e ali pra eu poder respirar, pra poder enxergar. E até deixei aqui um visual que me faz parecer o Batman, o seu herói da mulherada, né, doutor? Ai, 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 Márcio. Primeira coisa, camisinha tem que ser uma camisinha própria pra você. Que seja ajustadinha, até pra te dar mais sensibilidade, tá? Mas, doutora, não existe camisinha tão grande igual o meu tamanho. Ah, tá. Entendi. Aí você desenvolveu isso aí, Márcio. Isso aí não vai te ajudar. Precisa ser uma camisinha verdadeira. Porque ela vai te ajudar a se proteger de infecções sexualmente transmissíveis. E, inclusive, pra você também não sair aí fazendo máximozinhos, tá? Pra você não engravidar. Deus me livre. Outra coisa, camisinha, ela ajuda em todas as relações. No sexo oral, no sexo anal, no sexo vaginal. É pra te ajudar sempre. É necessário usar uma camisinha nas relações sexuais. Não adianta inventar ou querer fugir das coisas. Tá, doutora, mas então esse saco aqui não vai adiantar de nada? Claro que não. Posso tirar isso aí, Pelo? Que eu não tô nem aguentando ver você com esse negócio mal feito e achar que vai se proteger de alguma coisa. Pode tirar, então, doutora. Tá difícil de tirar. Brincadeira, hein?